Música Já cheguei aqui na nossa cozinha do Vitrine Revista e quem me faz companhia hoje é ela, Adriana, tudo bom? Tudo bem, Amanda? Como você está? Tô bem. Ah, então tá bom, então conta pra gente. Voltando de férias, tranquilo. Muitas encomendas nesse pijano, o pessoal que trabalha com doce na época de Natal ali é corrido, né? O Natal foi bem corrido. O Natal foi super. Mas o ano novo eu já me dei férias. Tá certo, precisa, né? Voltando a início, a semana. Precisa, é importante, né? Mas também voltamos a todo vapor. Muito bem, a gente já veio aqui, uma delícia que já está pronta aqui com a gente. Me conta, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um pavê de paçoca. Que delícia, um pavê de paçoca. E quais são os ingredientes necessários? Aqui a gente vai primeiro, a gente vai pro fogo dessa vez. Então é creme de leite, leite condensado, leite, amido de milho e paçoca. É o que vai nessa... É uma receita, além de ser gostosa, ela é muito prática, né? Isso. E daí, pra montagem, depois a bolacha, né? Certo. Então o que a gente vai começar aqui? A gente vai pegar o leite, que eu uso a mesma quantidade de leite condensado pra leite. Então, 400, 390, ali o que vai na caixinha. Ah, o pessoal às vezes usa a própria caixinha pra medir, né? Isso, exatamente. A própria caixinha. Aí, duas colheres de amido. Duas colheres de amido. Vamos dissolver isso aqui bem pra ele não empelotar. Não ficar... É, porque o amido de milho é a beleza pra empelotar, né? Ele gosta, ele adora. Bem? E daí, já vamos acrescentar todos os ingredientes. É muito prático mesmo. Bem, aham. Vamos colocar tudo ali e misturar? Isso. Nossa. Aí mistura tudo, leva ao fogo. Após levantar a fervura, é... Três minutinhos. Levantou a fervura, só contar três minutinhos até ele dar uma engrossadinha. Uhum. Ó, aqui, a quantidade da receita são dez paçocas. Então, eu tenho cinco aqui e cinco pra... Ah, decorar? É, pra decorar e montar. E daí, você só amassou ela? Só amassei. É aquela paçoquinha de rolha mesmo, que a maioria das vezes a gente já compra quebrada. Acho que eu vou usar essa boca maior aqui, que ela é mais rápida. Uhum. E você falou, né, três minutinhos pra levantar a fervura. Qual que é o ponto? Será que é aquele ponto brigadeiro? É antes? Não, antes. Antes. É o ponto creme. Ah, ele tem que ficar molhinho, então. Não é nem o ponto recheio, nem o ponto brigadeiro. Porque o ponto recheio, geralmente, é aquele que você tá mexendo aqui, joga uma camada em cima da outra, ela não mistura. Isso é o ponto recheio. Uhum. O brigadeiro, ele solta do fundo. Isso aqui, não. Isso aqui ferveu, levantou a fervura, engrossou, você já pode tirar. Ah, super simples. E daí, pra montagem, precisa estar frio o creme ou não? Não, não precisa estar frio. Você já pode montar com ele quente. Porque o único que vai de líquido ali é pra molhar a bolacha. Molhou a bolacha e é o leite em temperatura ambiente. Uhum, entendi. Então, eu gosto de montar com ele morninho, quentinho ainda. Geralmente, já tiro, já monto. Uhum, entendi. Depois, ele vai pro refrigerador. É, bom, aqui a gente vai fazer nessa travessa maior, mas ela, a gente tá observando ali, é o tipo que dá pra fazer aquelas... É, é a receita, é a mesma. Você pode montar onde você quiser. Aquelas porçõezinhas individuais, pequenas, aham. Todas as formas, né? Sim, isso. Aqueles potinhos, dá até pra fazer naquele quadradinho de bolo de pote. Ah, é verdade. Já é uma alternativa também pra quem precisa vender, né? Aham, isso mesmo. Certo. E você falando, Agri, né, sobre o final de ano ali, as encomendas, pegou as férias, mas já voltou pras encomendas agora. Já voltei, já voltei com tudo. E pra quem quiser entrar em contato, fazer uma encomenda, conhecer os seus produtos, qual que é o Instagram? É, Adriana Vieira Gourmet. Só entrar lá no Adriana Vieira Gourmet, você já me acha lá, tem todas as minhas produções lá, tem bastante coisa já. E tem também no Facebook, que é o mesmo, e daí no WhatsApp, só me chamar lá. E conhecer os produtos, fazer as encomendas e tudo mais. Isso. Isso aí. Falando em delícias, em coisas gostosas, estou aqui na nossa cozinha do Vitrine, que agora a gente vai ver a montagem desse pavê de paçoca. Então, Adriana, explica pra gente como que faz pra montar agora. Agora a gente vai pegar as bolachinhas. Eu uso qualquer bolacha de maisena. Inteira mesmo? Inteira. Inteira, só quando chega nos cantinhos, que daí a gente dá aquela... Ah, entendi. Só pra acompanhar o formato dela. Isso. Só pra não ficar o fundo sem, né? Aham. Mas, do jeito que a bolachinha vem, quem quiser usar também as de sabor, é a critério. Daí, tem que ficar bem gostosa também. No caso, você fez o quê? Duas camadas ali? É, eu forrei. Na verdade, como ela é arredondada, ela não forra certinho como a quadrada, né? Entendi. Então, só forrou o fundo pra ela não ficar seco. Agora a gente tem o leite aqui. Ah, você molha ali dentro? Eu molho ali dentro, aham. Nossa, é muito mais prático. Muito, é que fica molhando uma por uma, daí elas quebram lá dentro. Elas quebram, daí vira aquela meleca lá dentro do... Não, vai aqui mesmo. Porque ela vai, a própria bolacha vai absorver o que ela precisar do leite. Daí, aqui, a gente já vem com o recheio. Ó, olha o ponto dele. Que textura incrível, hein? É. Ele não é nem de recheio, porque daí ele tá mole, ele acaba escorrendo, né? E nem de brigadeiro. Certo. Aí eu pôr um tanto dele aqui. Ah, não põe tudo agora? Não, porque vai dar duas camadas. Ah, bem. Aí eu ponho ele, espalho bem. Uhum. É porque a impressão que dá é que tá sobrando leite, mas como você falou, a própria bolacha vai absorvendo, né? Não, a bolacha vai absorver, aham. Ela não vai misturar no recheio, porque a bolacha mesmo vai... ela não vai ficar mole. É, e até a própria textura do... Porque ela, assim, como ela vai pra geladeira, depois ela vai pra refrigerar, a bolacha vai firmar tudo que ela precisa. Uhum. Aí a própria textura do creme também não deixa... Eu gosto de espalhar... Hum, dentro também. Dentro também, aham. Que delícia. Eu gosto de dar aquela... Uhum. Aí mais bolacha, vai colocando. E daí joga o leite, mais uma camada de leite. Mais uma camada de leite, o restante do recheio. E decora o que quiser. E decora, como você quiser. Nossa, muito fácil. E daí quanto tempo que precisa ficar na geladeira? Até resfriar, você que manda daí. Você segue seu coração. Gosta mais quentinho, gosta mais... É, eu geralmente deixo, faço de manhã pra sobremesa da tarde, ou de manhã pro domingo, assim, a noite, talvez, como você quiser. Ó, tá bom, você não precisa apanhar muito. Molha e faz mais uma camada. Molha mais um pouquinho e faz mais uma camada. Finaliza decorando do jeito que você quiser. Se quiser. Maravilha. Então, vamos seguir com o nosso vitrine e daqui a pouco eu volto pra gente experimentar essa delícia. Então tá bom. Combinado? Tá bom. É isso aí. Já estou aqui na nossa cozinha do Vitrine Revista pra fechar o nosso programa de hoje com chave de ouro. Olha que delícia, gente. Olha que belezinha que fica o nosso pavê de paçoca. E olha o charme da decoração. O que é bolinha de arroz? Isso junto ali? Isso é flox de arroz. Ah, floco de arroz. Bolinha de arroz. Porque eu gosto que ele fica crocantinho. Me fizeram uma piada aqui. Ai, eu tô... Eu não sei se eu devia fazer, mas é que eles falaram assim pra mim, é pra ver ou é pra comer? Olha, eles podem vir e ver depois. Se eles quiserem. Eu achei, então tá bom. É, pede pra eles virem ver. Eu vou comer e vocês vêm pra mim, então. Isso, eles vêm e olham. Vamos lá. Eu falei que ia fechar o programa com chave de ouro. Olha as piadocas incríveis. Vamos lá. O que vocês acham, gente? É bom falar pra eles que é pra ver mesmo. É, eles vêm só ver. É só pra ver. Daí deixa aqui que eu resolvo. Só pra ver o resto eu resolvo. Adriana, vamos confirmar lá a sua rede social pro pessoal fazer as encomendas. É, Adriana Vieira Gourmet, Adriana Vieira Roncaglio, é os dois no Instagram, pode procurar o Facebook também, é os mesmo. E o WhatsApp, 998483104. Isso aí. Então, Adriana, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima aqui nos Vitrine Revista. Estamos fazendo receitas incríveis e deliciosas e fáceis que você pode fazer aí de casa. Lembrando que essa receita daqui a pouquinho vai estar disponível também no nosso Instagram, arroba vitrinerevista.oficial, pra você fazer ela aí na sua casa. Gente, muito obrigada pela audiência, pela participação, pela companhia na tarde de hoje. Um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais Vitrine Revista a partir das 2 horas da tarde aqui na telinha da TV Tarobá. Um bom final de semana e até lá.